É engraçado como é que a vida se movimenta, como é que a vida vai acontecendo, né? Às vezes parece que durante 24 horas a gente não vai conseguir dar conta. E às vezes 24 horas parece que não vai terminar nunca. Que dura como se fosse uma eternidade. É, minha gente, eu tô aqui. Em meio à minha futilidade. Recebendo algumas notícias não tão boas. É, vida que segue, vida que vai, vida que para, vida que finda, vida que pausa, vida que reinicia. Bem aleatória assim mesmo. E bem aleatória assim mesmo porque também eu sou assim aleatória e às vezes eu não entendo do nada. Você vê vida agitada, vida pausada, turbulência de emoções. Mas a verdade é que a gente tem que viver como se a vida fosse uma despedida. Sabe por quê? Porque na verdade ela é. Até porque o que a gente viveu há um minuto atrás... Até se a gente tiver a oportunidade de viver de novo, não vai ser igual, né? Então o que eu tenho para o meu hoje, apesar de algumas notícias que me deixam triste... Tem outras que me deixam muito felizes. O que eu tenho para fazer é isso. Para alguns, futilidade. Para mim, são histórias sendo criadas. Ah, meu coração agora tá pequenininho. Alguns de vocês devem saber o motivo, né? Gente, vou descontrair um pouquinho aqui com vocês. Uma coisa que aconteceu, né? Sempre tem que dar alguma coisa com os meus looks. Aí presta atenção. Eu falei para minha mãe, falei... Mãe, já que eu vou viajar, eu tô com tanta roupa acumulada para fazer barra... Que eu queria tanto usar e não sei o que, fazer ajuste. Você me ajuda? Ela imediatamente, né? Ela se coloca prontidão, assim... Tenta me ajudar e ela sempre me ajuda e sempre resolve. Mas eu ri tanto agora. Eu comprei uns bóris e umas blusinhas. Que elas são meio de aparelho, assim... É de aparelho que fala? E aí é como se fosse... Etica, os botões, assim, para fora, né? Imitando o negócio. Aí eu falei... Mãe, ficou meio grande em mim. Aí ficava um lá para o norte, outro para o sul. E aí eu falei... Mãe, ajusta para mim. Fui lá, medi tudo certinho. Vejam o resultado. Gente, eu não tô aguentando, ó. Tá aqui, né? Como é o botão. Aí ela mexeu em um. Aí o outro... Olha onde ela colocou. Presta atenção onde ela colocou. Aí esse aqui, ela esqueceu de mexer. Deixou o alfinete onde eu tinha marcado, exatamente no local que eu tinha marcado. Aí isso aqui, gente... Olha de frente de um para o outro. Era para estar centralizadinho. Aí esse aqui tá mais ou menos, assim... Dois dedos cá... E... Moral da história. Aí eu cheguei à conclusão que ou eu vou ter que consultar um cirurgião, porque eu devo estar com um bico aqui e o outro aqui, tudo, né? Do jeito que vocês viram que ela costurou ali. Ou... O óculos da minha mãe tem que ser interditado, gente. Mamma mia, venha cá. O que houve aqui, Maria Rita? Tem quem aguenta? Tem quem aguenta em negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus! Aí eu pergunto a vocês. Vem lá, vem, 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 vem Ai, deu-me esta... Meu Deus do céu, o que a gente vem fazendo na loja? O meu sogro agora se esboa, que vai levar a gente pra catacontinhas numa praia que tem mais conchinhas do que a areia, e aí ele disse que eu não estou apropriada, a pessoa que eu estou falando que eu não quero, quer sim, ela quer sim, ele está comprando de um presente pra você, ela quer, diz que você não quer, por favor, eu vou usar, vai usar com sua roupa, vai ficar boa com a minha roupa, uau, 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 muito bom. Você gostou, Richard? Muito bom. Essa é larga, tem que ser mais fechada. Tem que ser small. Small. Não, coloca na sua roupa, na sua corpo ou não. É, coloca na sua corpo. Deixa eu ver se vai ficar bom. Mas essa é a grande. Para de falar que nem ele quando você fala com ele. Eu vou. Veja, é essa, Richard? É, eu acho. Essa está boa. Espera aí. Uau, geladinha. Perfeita. Muito boa. Então, mas se for uma P, talvez, né? A GG também não vai dar. E a sua está linda também. Então, ó, que linda. Que linda que ele escolheu. Para combinar, a gente pode fazer, então. Você não precisa lavar no Brasil. A minha está em liquidação. A minha de 49 dólares está boa. Em 49 dólares... Minha de 15üchtiga! Minha de 16critiga! Minha minha de 15finidas. Minha de 25 Esther! Minha de Sim geguação! Minha de Gun esqueceu! Minha de 15 minutos! Minha de ganha de 25 minutos! Minha de braça... Minha de 17езд veryiana! Minha da saúde! Minha de 30! Minha de Fasília!! Minha de 1!!! Esta combina comigo, porque tem copos para beber, tem o que mais. Estou triste. Por que você está triste? Não comprei nada. Não comprei nada. Não preciso. Não comprei nada. Porque essas coisas são lindas. Muito lindas. Vamos. Vamos. Sua família está aqui reunida para este momento. Vamos. Vamos andar na praia. Pegar conchita com o seu filho e sua mãe. Com o seu filho e sua mãe. Vamos lá. 72 graus. Vamos lá. Olha o meu sogro. Olha como está a cara dele. Você pode tirar o olho. Ele já ficou pra mim se a mulher dele vai vir. Olha não mexe, não mexe, não mexe com meu barão. Não mexe, não mexe, não mexe com meu barão. Não mexe. surely Good morning. Gente, acabei de sair de 1 Walgreens a pulso. Sabe? Tive que vir e comprar Um remédio pro Lucas que tá com tosse Falei, não, vou rapidinho Pegar só um remedinho e já voltei com a sacola Bem Basiquinha, vocês não querem que eu vá mostrando As coisinhas que eu vou comprando aqui Mas Já vou deixar aqui registrado Para que o marido veja que eu ainda não fiz As minhas compras no Alguins CVS, UTA, entendeu? Tem tudo isso ainda pra fazer Ainda bem que tem muitos dias Vou ficar aqui até o final do mês, gente E ai, que tentação Vou falar uma coisa Pra quem não conhece o Alguins Quando vier pros Estados Unidos Tem que conhecer, pra mim é o meu parque de diversões É o lugar que eu mais amo ir É o Alguins, o Walmart Target Ai, ai, que delícia Tá aqui Eu não comprei praticamente nada, agora mas vou mostrar pra vocês A Rica de Marretinha Falado sobre essa marca aqui Pixi, e ai eu aproveitei que tava Passando lá e falei, vou testar Comprei esse rímel Já vou testar agora E esse aqui é pra boca Diz que ela se adapta ao tom natural da sua boca Tipo, aí tem PH Um monte de treco aqui Já vou testar os dois agora E comprei também isso aqui Eu tava com herpes, vocês lembram? E eu tô sentindo que o Ascolovir secou muito na minha boca Ai eu comprei esse aqui Que também diz que é bom pra coisas severas na boca e tal Acho que vai ajudar a recuperar mais rápido Mas vou testar o rímel agora E vou testar esse da boca também Que diz que ele intensifica o tom da sua boca Que deixa mais bonita, sei lá Vou tentar traduzir pra explicar melhor Vou testar, ver se muda alguma coisa Vamos lá, vou tentar improvisar aqui Pra mostrar Se o rímel vale a pena Vamos ver na primeira camadinha como ele vai ficar Tá novinho, né? Não sei se pegou bem no pincel Bora lá Gente, eu sou péssima em fazer maquiagem Vocês sabem, né? Então relevem Não passei Curvex Passei nada Tava olhando porque eu acho melhor Olhar no espelho do que aqui na tela Primeira camada, ó Eu gosto de passar bastante Mas ó, na primeira a diferença de um pro outro Vocês tão achando? Vou terminar e aí já volto pra mostrar A diferença de um pro outro Olha só Três camadas Ele seca muito rápido Quando eu comecei a passar a terceira Eu já tava quase seco Mas ó a diferença Amei? Gostaram? O que essa família vai aprontar hoje, hein, Sô? O que vamos aprontar, Sô? Meu Deus do céu, gente Vocês não perdem por esperar O que que foi, Lu? Você tá entendendo o que a gente tá fazendo agora, né? A gente vai andar de canoa E se cair tem jacaré Sim Você já não sabe nadar Aí vai ser aquilo Peritivo perfeito Legal, né? Olha que legal Você vai pular junto pra me salvar Pode Aí eu não vou saber se eu te salvo Eu tenho que salvar a minha vida, né? Porque vai ter jacaré lá Mas pelo menos estão juntos A família tá unindo É isso aí mesmo É o que tem hoje Bora Por que que eu tenho que assinar? Oi? O que que eu tenho que assinar? É que não tem salvavidas Não tem seguro Não tem nada Ah Então tá Se acontecer alguma coisa A responsabilidade é minha Oh, meu Deus Meu Deus do céu Vocês não tão entendendo, não Eu não sei o que eu vim fazer nesse lugar Se eu ver um jacaré Não sei o que eu vou fazer, gente Socorro E se eu ver um jacaré Passando aqui, gente Socorro Olha 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 Se eu ver um jacaré Que eu não sei o que eu faço Meu Deus Olha isso Que programa Meu Deus do céu Por que eu topei? Minha nossa Ó, tão tentando que remar sozinho, gente Vocês não tão entendendo Eu tô com medo de botar um negócio aqui E apareceu um jacaré Amor, eu tô apavorada Eu não sei se eu vou conseguir É quanto tempo que a gente vai ficar aqui? Duas horas e meia Não, você não tá brincando É porque a gente vai dar a volta no parque Pelo amor de Deus Mas na área do jacaré a gente não vai, então Tá bom? Não, não Que é só essa, né? É só tudo isso aqui A área do jacaré Pelo amor de Deus Gente, o que é aquilo ali? É crocodilo? Vocês tão vendo ali? É crocodilo Não é possível Tem outro ali, ó Para, Otton Otton, sai daqui, Otton Meu Deus Aquilo é crocodilo É um tronco Meu Deus do céu Essa família é muito duida, cara Que bom Que bom Pra melhorar Entrou uma Cadê ele? Eu não tô nem achando ela Meu Deus Meu Deus Para com isso, meu Deus Estava virando barco Meu Deus Você não pensa, meu Deus Meu Deus Segura 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 Agora ele pensa Meu Deus do céu Parou Cauã Sem grito Tranquiliza Relaxa Eu também grito Quando o Richard faz essa sorte Passou, passou Então levanta, meu Levanta Ele tá continuando deitado Isso Vamos lá Vamos passar por ali Pelo cantinho Meu bem Onde eu falei Que era pra gente passar Não, gente Não fui engolida Por jacarés Eu não consegui gravar Mais nada De tão tensa Tão tensa Que eu comecei a ficar Foi estreitando Estreitando E o que me dava mais agonia Naquele rio Eram as laterais Sabe Que pareciam uns mangues Eu não sei como chama Isso aí Que tem lá no rio E aí foi afunilando Vocês viram, né Depois desse tronco Foi afunilando cada vez mais E aí foi me dando um pânico Um desespero A gente não demorou muito Pra fazer a volta E vir embora Mas foram o quê? Uma hora e meia Uma hora e quarenta Mais ou menos Dentro daquele rio E eu em pânico Em pânico real Eu não consegui mais gravar Eu não consegui arremar Aí tinha a aranha Que demorou pra matar Ela começou a pular E olha Pensa no desespero Que foi Porém Foi muito engraçado Cada memória Cada coisa que a gente vai ter Dessa viagem Eu tô assim Querendo saber O que eles vão inventar amanhã Pra gente fazer Ou mais tarde Porque olha É eita Eita atrás de eita E vixe atrás de vixe Mas a gente tá amando muito Principalmente porque Nós estamos na Flórida Na Estuart Mas a gente resolveu Que nessa viagem A gente ia fazer Coisas diferentes Coisas que os americanos fazem Que eles têm pra Pra curtir aqui Nada de parque Dessa vez Parque eu vou Um pouquinho mais pra frente Mas não Agora nessa viagem A gente vai ficar aqui Até o final do mês E acho que sábado A gente parte pro Colorado Acho que vocês vão gostar Tanto quanto eu Porque a gente vai Nos lugares meio faroeste Sabe? Que é onde a minha sogra E meu sogro Também tem casa Eles tem casa aqui na Flórida E lá no Colorado Bom Vai ser uma aventura Todo dia aqui Vocês já viram A palhaçada que tá sendo Mas tá muito divertido Vai ser difícil Depois ir embora Viu? Agora começou a baixar Um pouquinho o sol Gente Seis horas da tarde Ai Calan Vai levar o cachorro Pra passear Música 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 Tchau!